Sussurras ao meu ouvido Coisas que eu não vou esquecer E provoca os sentimentos Que eu não consigo dizer Que o meu dia É o céu azul com o sol a brilhar Onde tudo o que eu desejo É um minuto para te olhar E o tempo passa Não consigo perceber Sinto que entre os dois Só é um a querer Mas de verdade É isto que fico a pensar Tu só queres uma noite mais Tuas palavras ficar almanais Tu só queres Meu corpo no céu Eu gosto do teu corpo no meu Mas no final quem sofre sou eu Tu só queres Meu corpo no céu Eu gosto do corpo no meu Sou louco por ti amor E o tempo passa E o tempo passa Não consigo perceber Sinto que entre os dois Só é um a querer Mas de verdade É isto que fico a pensar Tu só queres uma noite mais Tu só queres uma noite mais Tuas palavras ficar almanais Tu só queres Meu corpo no céu Eu gosto do teu corpo no meu Mas no final quem sofre sou eu Tu só queres Tu só queres Meu corpo no céu Eu gosto do teu corpo no céu Eu gosto do teu corpo no meu Mas no final quem sofre sou eu Tu só queres Tu só queres Meu corpo no céu Eu gosto do teu corpo no meu Sou louco por ti amor Eu gosto do teu corpo no céu Eu gosto do teu corpo no céu Eu acho que eu sou eu Eu gosto do teu corpo no céu A CIDADE NO BRASIL